O governo de Israel vai enviar uma aeronave para ajudar no combate às queimadas na região amazônica. Pelas redes sociais, o presidente Jair Bolsonaro disse que em conversa por telefone, o primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, reconheceu os esforços do Brasil no combate aos focos de incêndio na Amazônia e que o Brasil aceita o envio por parte de Israel de aeronave com apoio especializado para colaborar nessa operação.